Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações, um homem foi encontrado enforcado em uma árvore na localidade de Passo Grande, interior do município de Barão do Triunfo. Populares acionaram a Brigada Militar na quarta-feira, 29 de março, após encontrarem o corpo de Luiz Antônio do Padro Filho, enforcado em uma árvore cerca de 300 metros de sua residência. Segundo informações da Brigada Militar, o indivíduo era suspeito de ter cometido estupro de vulnerável. O cadáver já estava em estado de decomposição, não sendo possível afirmar a provável data da morte do homem. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do enforcamento. Música